Música Presidida pelo vereador Luiz Rossini representando o Legislativo, a solenidade de entrega do diploma Noel Rosa foi realizada na Casa Rio Bar e Restaurante, localizado no Distrito de Sousas. A quinta edição anual do evento, que contou com a participação dos vereadores Vinícius Gratti e Permini Monteiro, ocorreu na semana do dia 2 de dezembro, Dia Nacional do Samba. Os nove diplomas entregues foram propostos pelos vereadores presentes e também por Aurélio Cláudio e Jorge da Farmácia. Jorginho Araújo é autor de mais de 150 composições musicais, 10 CDs gravados, 1 LP, 5 DVDs e autor de um hino a Campinas em comemoração aos 220 anos da cidade. Valéria Santos atuou em diversas casas de samba de Campinas e São Paulo. Chiquinho do Pandeiro, com mais de 40 anos de estrada, participou de muitos grupos, influenciou jovens músicos, além de tocar com a velha guarda do samba. Haroldo Cangiane, desde a adolescência, desfilava pela tradicional escola de samba, Nem Sangue Nem Areia, pela Estrela Dalva, Mocidade Independente e Renascença. O músico tem participação especial no disco gravado pelo grupo Sob Medida, além de ser um dos fundadores do bloco da ressaca. Julião Vieira criou e participou de vários grupos de samba em Campinas. Desde 2011, tem se dedicado à carreira solo. Rony Carlos já tocava percussão com 7 anos de idade na escola de samba Renascença. Com 14 anos, cantava e tocava banjo na noite campineira. O Pagode da Vó Tiana é um grupo de músicos que, desde 2004, se reúne um domingo por mês na Vila Iapi, para tocar sambas, em sua maioria, àqueles que não costumam ser ouvidos nas emissoras de rádios comerciais. O Escuta o Cheiro, com 10 anos de existência no Distrito de Sousas, é um projeto mensal que resgata o formato das rodas de samba de fundo de quintal, fora de locais públicos e por meio de grupos de samba convidados, que recebem músicos e cantores especiais para cada edição. A Casa Rio, onde foi realizada a solenidade, é uma respeitada casa temática de samba e brasilidades, localizada no Distrito de Sousas. Por lá, se apresentaram sambistas conhecidos nacionalmente, entre outros da região. Eu acho que, pelo que foi dito aqui nas justificativas, fica claro a justeza da homenagem que a Câmara presta a todos vocês hoje. A importância de vocês para o samba de Campinas. Vocês que fizeram do samba uma vocação, um sacerdócio, um motivo de vida. É isso que nós queríamos registrar nessa noite. Nesse ambiente descontraído, porque o samba combina com isso. Combina com amigos, combina com alegria, combina com amor, combina com felicidade.